Atenção, atenção, você está prestes a fazer parte de uma nova história, prepare-se para viajar no túnel do tempo e relembrar. Em meados de 2005, a festa à praia acontece em Três Lagoas em sua primeira edição, passa-se um ano e em 2006 a festa à praia chega em sua segunda edição. No ano de 2007, a Apple lança o primeiro celular iPhone do mundo. Em 2008, Obama se torna o primeiro novo presidente dos Estados Unidos. O iPhone 3G chega ao Brasil em 2009 e cotoveu diz a Deus. Em 2010, Dilma é eleita presidente do Brasil, para tristezas de alguns e alegrias de outros. 2011 é o ano de alegria para o dia do Corinthians, que se torna o primeiro campeão do campeonato brasileiro, em cima do Palmeiras. E o Santos é campeão da Libertadores. A fé do Facebook toma conta do Brasil em 2012. E finalmente chegamos ao ano de 2013. Muita coisa aconteceu entre alegrias e diversão. E hoje, 12 de outubro de 2013, você está sendo testemunha de um marco na história de festas em Três Lagoas. Nove anos da festa à praia. O número 9 significa muita coisa e tem um significado especial em quase todas as crenças. Na mitologia de diversas culturas, significa o fim de um ciclo e o início de outro superior. Estamos no início de uma nova fase e convidamos você para fazer parte dessa história. Hoje, a alegria e a diversão tomarão conta desta noite. E tudo o que aconteceu durante esses nove anos foi especialmente feito para você. Prepare-se para embarcar nesta viagem que só está apenas começando. Aperte os cintos ou melhor, extravase suas emoções. Sejam bem-vindos à maior e melhor festa de música eletrônica da região. Aperte os cintos ou melhor, extravase suas emoções. Aperte os cintos ou melhor, extravase suas emoções. Aperte os cintos ou melhor, extrav감. Aperte os cintos ou melhor, extravase suas emoções. Aperte os cintos ou melhor, extravase suas emoções. Se inscreva no canal.